Oi, gente! Hoje eu vou mostrar alguns truques caseiros pra você fazer aí na sua casa pra facilitar a vida. Eu vou limpar aqui geladeira, mas você pode limpar tudo de inox com essa receitinha, que é apenas água e vinagre branco de álcool. Eu coloco no borrifador pra facilitar, já passo em toda a geladeira, pego um pano levemente úmido e passo em toda a superfície. Não esquece dos puxadores. Pra finalizar, óleo de peroba. Isso, gente! Óleo de peroba. Você passa, depois que você limpar, espalha bem espalhadinho, retira o excesso com outro paninho e com um pano em microfibra seco, eu já passo como se fosse lustrar. Qual que é a vantagem do óleo de peroba? Ele não deixa a marca das mãos no inox. Experimenta lá, gente, sem contar o brilho que fica. E pra quem adora um ovo cozido como eu, pra facilitar na hora de descascá-lo, é só você colocar uma colher de bicarbonato de sódio na água do cozimento. Depois é só colocar em água fria, corrente, e descascar facilmente. Com uma mão você consegue. Olha só, gente. Vocês estão vendo? Saem cascas maiores, ou seja, você perde menos tempo pra descascar os seus ovos. Essa é uma sobra, uma metadinha de limão que eu já usei, e aproveito pra passar no inox aqui na pia da cozinha, pra tirar aquelas manchinhas que ficam, sabe? O limão é muito maravilhoso pra fazer a limpeza, por ser ácido. E se você quiser ainda, você pode polvilhar bicarbonato de sódio, pra ajudar na limpeza. É uma limpeza natural e muito eficiente. Eu enxago sempre com uma água morna quente, porque aí deixa um brilho extra no inox da pia. E eu sempre finalizo secando com um paninho bem macio. Eu acho que deixa mais brilhoso ainda. Aproveito também pra passar no inox lá no banheiro, porque ajuda a tirar aquelas manchinhas de água, na torneira, no chuveiro. É só esfregar o limão, gente, sem mistérios nenhum. E eu enxago na hora que eu vou tomar banho, com água morna mesmo. E pra secar, eu usei aqui papel higiênico, mas você pode usar um paninho seco também, macio, pra não riscar. Já a outra metade do limão não usada, eu coloco dentro de um potinho e coloco água. Dessa forma, ele não resseca na geladeira. E pra os seus tomates durarem mais, é só você colocar uma fita adesiva ali no miolinho do tomate, que normalmente é ali que começa a deteriorização natural, né, gente, do tomatinho. Mas com a fitinha vai protegê-lo ainda mais e você vai ter tomates que vão durar muito mais tempo. E aí é só armazenar na geladeira, protegido com uma embalagem ou dentro de potes fechados. Eu já compartilhei essa dica por aqui, mas vale a pena mostrar novamente aquela dica da avó pra espantar aqueles bichinhos, aqueles insetos que ficam dentro dos potes de arroz, pacotes. Então é só você colocar uma folhinha de louro em cada pote. Ele espanta aqueles bichinhos chatos. Eu adoro aqueles truquinhos improvisados que você acha que não vai dar certo, mas dá certo, gente. Eu engatei aqui um rolo de papel toalha, pode ser rolo de papel higiênico. Aí eu coloquei uma fitinha aqui. Esse meu aspirador é uma parte, tá, gente? Mas você pode usar num aspirador normal. E aí você dá uma esmagada e ele é ótimo, gente, pra ser colocado naqueles lugarzinhos que não tem acesso ao aspirador normal. Olha que bacana, gente! E super funciona! E essa é uma dica esquisitinha, gente, mas super funciona tão bem. É um absorvente diário. Eu corto só pra ficar um pouquinho mais disfarçado, mas você pode deixar inteiro mesmo. Adoro essa dica. Aqui eu pinguei algumas essências do perfume que eu gosto pra casa, mas você pode colocar até amaciante de roupas. E é só grudar num lugar bem escondidinho dentro do seu armário, dentro da gaveta. E assim vai ficar tudo perfumado. E pra limpar o ralo da pia do banheiro, da cozinha, no ralo do box do banheiro, bicarbonato e vinagre branco. É a mistura perfeita e power, gente. Ajuda também a desentupir e fazer aquela limpeza. Adoro! E pra desencardir as roupas brancas ou deixá-las ainda mais brancas, num balde com água quente, eu coloquei sabão de coco líquido, bicarbonato de sódio. Pode colocar uma colher de sopa. Aí você vai emergir a roupa e coloca um pouquinho de álcool. Deixa por umas três horinhas, mais ou menos, e lava normalmente na máquina. E eu vou apresentar pra vocês a minha nova filha, que se chama Judite. Olha que verdinhas, que elas estão lindas. Cuido delas com muito amor. E quando elas estão assim mais feinhas ou tem algum probleminha de fungo, é só você misturar duas colheres de água oxigenada de 10 volumes em 500 ml de água. Eu borrifo uma vez na semana ou a cada 15 dias. E parece que dá um up nas folhas, gente. Menta fazer aí. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um super beijo e uma ótima semana.